Música Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite É o seu horário que você vai estar do sol da telinha vendo esse vídeo Pra quem não me conhece, me chamo Jonathan Soares Sou criador de conteúdo aqui do canal Soares Onibus Como vocês podem ver aqui nas telas dos nossos computadores É isso aí pessoal, eu venho aqui nesse vídeo convidar você a se tornar membro do canal Soares Onibus Vocês vão ter diversos benefícios, emojis ali no chat e tudo mais Vocês vão ter também direito aí de ser mencionados em nossos vídeos Vocês vão ter direito também em diversos benefícios, né? Vou fazer live exclusiva pra vocês De gameplay que nós vamos utilizar o nosso volante Que ia pra fazer aquela simulação de ônibus aí pra vocês Pacanizado aqui no nosso canal Soares Onibus E você também vai ter acesso exclusivo no nosso... Nos nossos vídeos Ah, vou publicar um vídeo hoje, mas vou programar o vídeo pra sair daqui a dois dias Você... Quando aquele vídeo entrar no ar, você já vai ter visto ele Na hora que eu publicar ou programá-lo, beleza? Então, venha fazer parte aí da nossa... Do nossa... Do nossa abazinha de membro Clique lá e venha fazer parte Temos três categorias lá pra vocês escolher E vocês vão ter acesso a esses níveis Nível simples, nível avançado e nível top ouro Pra quem for top ouro aí Vai ter acesso exclusivo Direito a ser mencionado nos vídeos Direito ao conteúdo exclusivo E direito a nossa gameplay A gameplay vai ser de top ouro, beleza? E... Modo simples Vai ter direito a ser mencionado nos nossos vídeos O modo avançado vai ser mencionado E vai ter acesso exclusivo E o top ouro vai ter direito a essas três opções Ser mencionado nos vídeos C Ter direito ao nosso conteúdo exclusivo E ter direito a nossa gameplay exclusiva aí De simulação de ônibus Aqui no canal Soares Ônibus, beleza? Então, venha fazer parte E não perca mais essa oportunidade aqui do nosso canal Desde já, eu agradeço Se inscreva, ative o sininho de notificação E venha fazer parte da família Soares Ônibus, beleza? E até o nosso próximo vídeo Fui!